Fomos os únicos, os únicos, sempre os únicos nessa noite do Scala Gay, na 13 de maio. Fomos convidados, estivemos lá. Televisão nenhuma, só gente, gente de carioca. Olha que luxo, olha que beleza, olha que receptividade. Diretamente no centro da cidade, euzinho, Fernando Resch. Scala Gay, um baile tradicional no Rio de Janeiro. Quase 30 anos de baile. Gente começou no Scala 1, estamos no Scala 2, bem aqui na 13 de maio. Um baile que é sucesso. É o último baile de carnaval, do carnaval que se apresenta em 2018. Estamos aqui, gente de carioca, nos melhores lugares do Rio de Janeiro. Bom, hoje, nos encontramos nessa noite, uma noite, qualquer noite, a gente encontra esse homem que é da noite do dia, é um grande trabalhador, nosso querido Jaguar. Jaguar, quantos anos de luta e jornalismo? Resch, são mais de 35 anos de produção de teatro, televisão, cinema, com a nossa produtora Gangue da Cidade. Você e eu já fizemos grandes eventos nos shoppings do Rio de Janeiro, levando os grandes nomes da televisão brasileira para conversar com o público, né? Viajamos com o Francisco Coco. Exatamente, com espetáculos. E atualmente, continuo o meu trabalho também de jornais, o jornal O Povo, bombando, a gata do povo, sempre as belas meninas do Rio de Janeiro como uma primeira porta para a sua carreira, né? Então, elas encontram esse espaço no jornal O Povo. E o nosso programa Co-irmão de Seu, o Top Rio, de eventos, festas, celebridades e por aí vai. O que é preciso para ser uma garota do povo? Olha, a princípio é ter uma simpatia, ter uma bela plástica, né? Porque vai sair de biquíni. Então, a partir daí, a gente faz a avaliação quando ela manda um e-mail se manifestando desejosa de sair no jornal. Se ela for aprovada, ela é convidada para vir ao nosso estúdio, onde nós fazemos todo o ensaio fotográfico gratuitamente. Agora, e os teus eventos? Você faz eventos comumente? Você canaliza que local? Que tipo de evento? Bem, no momento eu tenho feito coisas relacionadas com a coluna que é de modelos e shows. Porque a maioria dessas meninas são funkeiras, são passistas, são dançarinas. Mas fizemos uma grande temporada de alguns, experimental ainda, no espaço Pompei, em Copacabana. Fizemos até o último evento, foi a Gata do Polvo, que foi um sucesso. O que você acha da noite de Carioca no momento? Fala-se muito em violência, caiu muito essa noite, ou a noite continua mais ou menos? Realmente, esfriou um pouco o Rio de Janeiro, com tudo isso que nós estamos passando, crise econômica por roubalheiras e algo mais, o Rio diminuiu um pouquinho. Mas, com certeza, vai voltar. Bom, tem um telefone de contato, internet, como é que fica o do Jaguar, o produtor de shows? Tem tudo. Para entrar em contato com a nossa produção, com a Gangue da Cidade, é só ligar 99919-9182, ou me procurar através do Facebook Jaguar Colunista. Parabéns pelo seu trabalho, nós já fizemos muitas coisas juntos, você é um vencedor, um lutador, nunca perdedor, sempre ganhador. É isso aí. Muito obrigado, Resc, e gente carioca, vamos nessa, hein? É isso aí. Jaguar, um homem que trabalha, um homem do empenho. Fernando Resc para o Gente Carioca. Bom, falaram em Scalagueia, falaram em Orlando Almeida, que é o homem que traz toda essa produção, esse luxo que vai acontecer aqui. Já vai começar, ainda não começou, nós já chegamos. Orlando, o coração bate nessa hora. Olha, aqui, especialmente, está batendo porque é a primeira vez que eu estou pegando o baile, e eu estou coordenando o baile, vamos assim dizer. No início seria eu com o Milton Cunha, mas por uma série de compromissos que o Milton assumiu, que o Milton é elétrico, acabei ficando eu sozinho. Então foi assim uma responsabilidade, porque eu trabalho há 22 anos, não sei se você sabe, no Copacabana Palace, no baile de gala. E o Miss Brasil, o que é? O Miss Brasil, você está do Rio, Miss Brasil Rio, você faz? É, Miss Rio de Janeiro, mas é em junho. Mas o baile do Copa, ele me consome muito. Então eu peguei isso e dois dias depois tive que mandar abraço. Eu tive que ao mesmo tempo do baile do Copa, tive que fazer uma divulgação disso aqui, tive que convocar minhas filhas todas, convocar meus amigos, mas eu estou acreditando muito, eu acho que vai ser um sucesso. Quantos anos você já está na frente desse baile, ou atrás ou do lado, você está sempre inscrito desse baile gay? Não, desse daqui eu era mais frequentador, né? A rainha e o rei, quem será? É, Ionicá e Nabil, um dos maiores destaques dos carnavais no Rio de Janeiro, uma pessoa muito querida do meio. Orlando, sucesso para você, gente carioca, te deseja tudo de bom, nós estamos sempre nos melhores lugares, nos melhores estrelas, eu e Cida Moraes. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado a você pela sua presença, pela sua gentileza de vir aqui. É isso aí, o baile já vai começar. Bom, ao meu lado, Vitória Gold, Francis, né? É, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, você sempre tão gentil. Adoro porque eu estou sempre encontrando você em todos os eventos chiques do Rio de Janeiro. Você e a fofinha da Cida. Você está com que figurino hoje? Como é que é o nome? Eu estou fazendo uma homenagem, a minha mãe foi mãe de santo. E ela é falecida, e aí eu estou fazendo uma homenagem a ela, um carinho, já que eu lembro muito ela. Tenho esse tipo de roxo, desenho, e aí eu resolvi fazer uma brincadeira e botei uma roupa até mais fresquinha, porque aí a gente põe uma sandalinha rasteira, não precisa meter um salto desse tamanho no último dia, né? E com essa altura toda? Claro. Pô, você é muito carnavalesca? Sou, eu nasci no carnaval, eu faço aniversário dia 20 agora de fevereiro. O que você espera, a tua expectativa do baile hoje? É, eu só espero que seja um baile muito alegre, sem confusão, e que não bote 3 mil pessoas, porque aí você não anda. Em vez de brincar, você fica numa salda. Mas a gente está aí, é o último dia, né? Vamos fazer valer a pena a vinda até aqui, curtir, brincar. As pessoas todas se arrumam tão bonito, vale a pena. Acho que esse baile é uma coisa que deveria ser preservada. Cada vez ter mais, é uma pena que não tenha esse ano aquelas passarelas, que é aquilo que era interessante. Mas a gente está aí, vamos fazer brilhar. Obrigado pela sua presença, você é gente carioca. Com certeza sou gente carioca. Beijo minha mãe pra você no céu, e beijo Cida, pena que você não está aqui. E um beijo pra você, que é um fofo. É isso aí, gente carioca chegando no pedaço. 13 de maio, escala 2. Isso tudo é Liliane Marques, que está voltando hoje. Você foi rainha de tantos concursos de passarela. O que você foi aqui? Sim, aqui eu fui pantera infantil em 1990. Fui panterinha também em 1991, que eu fui bicampeã em pantera. E artista dos... retiro dos artistas. Tenho 21 títulos. Estou até falando, pra todo mundo voltar na minha década de 90, pra gente concorrer novamente o título de Miss. Porque agora com 40 anos, está todo mundo esquecido. Não parece tudo isso, mas lindíssimo. É, 40 anos. O que você faz, você trabalha em que hoje em dia? Hoje eu sou psicopedagoga, trabalho com PCD, sou coordenadora pedagógica da Vila de Deodoro. E tenho 21 títulos na parte de Miss. Mas como eu estou num baile de carnaval, é uma mulher bonita, eu tenho que te mostrar uma voltinha. É um escândalo, olha aí. Ui! Dois grandes amigos que estão sempre up to date. Os melhores lugares do Rio de Janeiro. Como é que vocês não dormem não, né? Dormimos sim. Hoje eu dormi o dia inteiro pra estar aqui. Porque desde sábado estou na batida, com a Pacabona Palace, a Avenida, ontem a Feijoada da Fofa, e hoje estamos aqui. Pra prestigiar o Galagueiro Scala. E durante a semana, todas as estreias, todos os grandes momentos do Rio de Janeiro. Vocês gostam de frequentar mesmo? Ah, gostamos muito, né? Faz parte, né? Tem que ir a todos os lugares, entendeu? Pra prestigiar os amigos. É sempre bom, eu gosto muito. E essa repressão que disseram, certas fantasias não podiam ser usadas. Índio era uma, não é isso? Você está de índio, né? O que é isso? Que loucura é essa? Ah, eu acho uma besteira. Sempre se usou a fantasia de índio e agora vem o povo falar que não pode. Tá tudo assim, tudo meio confuso, tudo não pode mais. Cansado disso. Uma estrela chegando no baile a essa hora. Tá tudo calmo lá fora? Como é que está? Uma fila gigantesca, mas com certeza aberta pra todos nós. Que a noite promete, escala gay 2018. É fantasia, homenagem a Rogéria? Olha, vou mostrar. Homenagem a Rogéria. Homenagem a Rogéria. Esse grande mito jamais será esquecido. E Luana Muniz, claro. Que estava o ano passado aqui, lembra? A rainha do baile. Exatamente. Nada mais justo que eu ter bem, que estou rainha da banda Asquenga, homenagear essas duas grandes estrelas. Eu vou dar um beijinho na Rogéria, porque não tem jeito. É uma homenagem que a gente pode fazer essa grande estrela, que estava o ano passado, a rainha do baile, eu entrevistei aqui nesse salão mesmo. É muito emocionante. Parabéns pelo seu trabalho, você é uma amiga exemplar, nós trabalhamos juntos. E elegância é elegância. Obrigado, Fernando. Beijo. Viva a vida com fé. Viva a gente, carioca! Deise Mancini. Deise Mancini? May, baby! Você me deu prêmios de fora em 1979. Olha! Deise Mancini, Deise... Deise Vignate, claro. Deise Vignate? Greice. 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 Falei certo. É muito nome, é muito brilho, é muita gente bonita, é muita produção, né? Claro. Todos os anos. É, todos os anos eu estou aqui, viu? Você mora no Brasil? Eu estou em Milão. Mas estou aqui no Brasil já tem quatro meses, não estou muito à vontade de retornar não, porque está bravo. Lá está pior que aqui? Ah, está igual, o mundo está tudo igual. E aí, o que é essa violência aí fora? Porque a gente está guardado aqui, mas foi difícil chegar aqui hoje na cidade, né? É verdade. Eu acho... O dificílio. Eu acho que os governantes têm que prestar mais atenção na letra do samba da beija-flor. Se eles prestarem atenção, eles vão fazer o que nós queremos, brasileiros. E você, o que você acha? Você mora no Brasil? Moro em Juiz de Fora. Eu participo do Miss Brasil Gay há muitos anos, fui Miss Brasil Gay em 1979, e você me deu prêmios. Quando eu ganhei, você foi jurado. Eu estive lá realmente. Bom, escala G, escala gay, é o baile que traz as personalidades do Rio de Janeiro, de Milão, Juiz de Fora. Olha que miscelânea, o Brasil todo misturado, é isso aí. E viva a diversidade! Claro, se dá! Acho melhor você sair de Búzios, vir aqui fazer a cobertura, porque nós estamos fechando, querida. Vamos começar com o Valde Souza, é percussionista. Bom, uma mulher que faz percussão, você estudou como? Aonde como? Ah, eu fiz Vila Lobos, eu toco desde muito jovem, comecei a tocar com o João Roberto Kelly na Bandeirantes, e aí segui o caminho com a banda Sempre Livre, que eram as meninas roqueiras na época, Nelson Mota me lançou no mercado, então já vem de bastante tempo aí nessa luta. Hoje eu trabalho com o Márcio Gomes, com o Miramar Mangabeira, e outros tantos artistas. Sou muito feliz pelo que eu faço, pela oportunidade que eu tive até hoje, e felicíssimo de estar aqui nesse baile encantador, da nossa cidade do Rio de Janeiro, Scala Gay. Fernando, muito obrigada, é um barato, é um barato, e eu acho que ser mulher dentro desse universo, você tem que ser muito firme, muito guerreira, senão você não consegue chegar a lugar nenhum. Não é isso? Vamos curtir o Carnaval. É isso aí, vamos curtir o final do Carnaval. Sá não tem as desfiles das campeãs. Fernando Reis, do Scala Gêa. Estamos com o cantor Luiz Camilo, que vai se apresentar hoje no Scala Gay. Luiz Camilo, você fez outros Carnavais, ou esse ano? Esse ano eu fiz em São Paulo, fiz em Taubatéia no dia 3, fiz em Guaratinguetá no dia 4, fiz o Parque de Madureira, e hoje estou fazendo aqui, já é 22 anos que eu faço o Carnaval do Scala, como sou Chico, quero ver na gravadora, reclarei disco, entendeu? Então aqui já é, é prata da casa. Bom, começar com o gote, é conversar com a música, international, brasileira, popular brasileira, carnaval tem na sua vida? Carnaval está na minha vida, como qualquer coisa feliz está na minha vida. Carnaval é uma festa feliz, alegre, festa do povo, então onde tem festa tem gote, né? Agora, seu último show era international, né? Você assistia musicais da Broadway? É, na verdade eu acabei de fazer um musical sobre o Michael Jackson, chamado Homem no Espelho, que vai continuar em cartaz no teatro ali das artes no shopping da Gávea, mas eu infelizmente estou saindo para um outro trabalho, para alçar voos um pouquinho maiores também, mas eles vão continuar, e é um sucesso estrondoso de crítica e de público. Góti, obrigado pela sua presença, você é carioca e é gente carioca, sempre. Sou, meu amor, obrigada, muito bom te ver sempre, ó, um beijão aí para o seu público maravilhoso, e é sempre um prazer estar aqui com você. Pois é, conversar com gente talentosa, bonita, e sabendo das coisas, é muito importante, gente carioca é assim, traz gente da melhor qualidade, carnaval 2018, gente carioca. Pois é, a noite acabou, o último baile de carnaval, o Scala Game, um tradicional baile, que eu sempre participei, desde o Scala 1, que eu fazia a porta com a nossa querida, amiga inesquecível, Rogéria, estaria aqui hoje com a gente, forçosamente. Bom, até o ano que vem, carnaval de 2019, estaremos sempre presentes, gente carioca, para vocês, Fernando Resch, um grande abraço, e um grande ano, porque dizem que o ano começa depois do carnaval. Até o ano que vem. Imperdível, Sida Moraes e seus convidados, dia 9 de março, às 20 horas, Dia Internacional da Mulher, no Barra Square. Percebe o bem.